Senhor Fênix Veríssimo Motoravão Karma? O que tá fazendo na sala dos advogados? Estou aqui para destruir suas ilusões tolas Ilusões tolas? Vocês são tolos idiotas que sonham de maneira tolíssima Que vão ganhar este caso tolos Aham, bem, dá aqui um presente pra você Um presente? Pra mim? Hum, o que é? É sobre? Ah, Vero? Valeu a pena? Prepare-se para perder, seu Fênix Veríssimo Seu... Seu imbecil! É? Valeu a pena Pode me ouvir? Seu imbecil imbecilíssimo Que sonho com sonhos imbecis Ah, nem ferrando Isso não valeu a pena Isso não valeu a pena Então Então É que a gente passa agora É que a gente passa